Pessoal, a gente está saindo agora do porto aqui de Tabatinga, a gente veio dali, ali as pessoas fazem o check-in, a gente estava na Colômbia, Letícia, pra você que é brasileiro, você pode atravessar a fronteira sem nenhum problema, e agora a gente vai rumo a Manaus, são três dias de viagem, são exatamente quase meio dia, pra lá é Colômbia, e aqui é Brasil, e a gente está indo rumo a Manaus. Pessoal, esse aqui é aquele porto que eu falei pra vocês, que é o Voyage, aqui que as pessoas ficam quando vêm de Manaus, eles saem aqui. Pra aquele lado ali já é Colômbia, aqui é Peru, pessoal, aqui é a isla de Santa Rosa, a gente está praticamente aqui nos três países aqui, estamos saindo, aqui estamos no aeroporto de Tabatinga, ali é o aeroporto dos Catraheiros, eles atravessam pra ali, e pra ali já é o Peru, pessoal. E Letícia, lá na frente, que é a Colômbia, então aqui são três países, e esse rio aqui divide esses três países, aí tríplice e fronteira. O barco já está virando, a gente está de frente aqui pra isla de Santa Rosa, no Peru. É, ali já é a Colômbia, aqui Brasil, são as três fronteiras. A gente está virando aqui, pessoal, a gente vai rumo a Manaus, a gente passa aqui, essa área já pertence ao Peru, a gente vai atravessar. Aqui é o Peru, do outro lado é a Tabatinga, e mais na frente é a Colômbia. E vamos lá, pessoal, estamos iniciando a nossa viagem, rumo a Manaus, são três dias de viagem, e o barco já está a caminho de Benjamin Costan. Aqui há alguns minutos, algumas horas, a gente vai chegar lá no porto de Benjamin, e vou mostrar tudo pra vocês, a nossa chegada. E a gente está viajando, pessoal, ali é Peru, a gente vai aqui pro outro lado do barco, a gente vai mostrar aqui os detalhes aqui da cidade de Tabatinga, aqui é Brasil, aqui do outro lado, e a gente está deixando a cidade, pessoal. Ali é o porto onde a gente saiu, e esse aqui é a cidade de Tabatinga. Isso aí, pessoal, foi muito bom a nossa excursão aí pela Colômbia, pelo Peru. Se você não viu o vídeo que a gente postou, você pode procurar aqui na descrição, aí vai ter o link da playlist dos nossos vídeos. Então é isso aí, pessoal, estamos de volta pra Manaus, de volta pra nossa terra natal. Estou com o meu pai, que está vindo também, que ele é colombiano, a gente foi visitar a família, mas a gente mora todo mundo em Manaus. Pessoal, a gente já está um pouquinho mais de uma hora de viagem, a gente saiu de Tabatinga, e a gente está chegando aqui no porto, aqui de Benjamin Costan. Outra coisa que eu esqueci de falar pra vocês, pessoal, é sobre a passagem. A gente pagou 230 reais, com toda a alimentação inclusa, de Manaus pra, na verdade, de Tabatinga pra Manaus. E são três dias de viagem, a gente pagou apenas 230 reais. Já estamos chegando aqui no porto. O barco aí já está buzinando, está avisando que a gente está chegando. E aqui já é a cidade de Benjamin Costan, pessoal. A gente está vindo de Tabatinga rumo a Manaus. A gente está chegando aqui no porto de Benjamin Costan. O barco aqui já está encostando. Com certeza vão entrar bastante pessoas em direção a Manaus. E a gente já está aqui próximo. Esse outro barco aí vem de Manaus, Sagrado Coração de Jesus. Mais ou menos o tamanho desse barco aqui. Esses barcos aqui não são muito grandes, na frente de outros, né, que já saíram agora. Vai haver muita mercadoria aí, pessoal. A gente já está chegando aqui no porto de Benjamin Costan. É quase o mesmo tamanho. Olha aí, pessoal. Galera aqui esperando. Pra viajar. Tem uns vendedores também ambulantes. aqui da cidade. Já está encostando. A gente perguntou agora, disse que esse barco chegou de Manaus, como eu falei pra vocês. Também faz a mesma rota. E aí estamos encostando aqui, pessoal. Olha aí, tem banana frita, banana maçã. acho que é cupuaçua, né? Parece genipapo aquela fruta ali. Não sei qual é, pessoal, essa fruta. Aqui está preparado para encostar já. Não bate não. Eu pensei que ia bater forte. Mas o barco já está todo equipado aqui para encostar. Acabamos de encostar aqui na cidade. E aí, pessoal? Estamos aqui em Benjamin. Ali é a feira. A gente fica a igreja. Tem muito lugar bacana aqui para conhecer. A gente não vai descer, pessoal, porque a gente está voltando para Manaus e aqui ele só pega passageiro. Então, as paradas ali na cidade é muito rápidas. Por isso que a gente chega rápido. Três dias. Para você subir, são sete dias, seis dias, sete dias. Então, fica mais fácil para você descer, conhecer um pouco pela entrada da cidade. mas na ida não é bom você descer do barco porque senão você pode ficar. O pessoal está ajeitando aí para os passageiros entrarem. Olha só, pessoal. A quantidade de pessoas que vai descer o Rio Solimões. Alguns vão ficar para São Paulo, Jutaí, Santão de Sá e outros vão para Manaus. Tem bastante fruta aqui os vendedores ambulantes. Olha só, pessoal. O pessoal está na pressa de entrar. Tem bastante pessoas aqui. E a gente está saindo agora do porto de Benjamin Costan. A gente passou praticamente quase uma hora e meia aqui no porto. E a gente já está saindo aqui. A gente já está a caminho de Manaus. A gente vai passar aqui em outra cidade que vai fazer parada que é em São Paulo do Elivença. E essa aqui é a cidade de Benjamin Costan. A gente já está saindo. Esse barco é bastante grande. A gente vê de longe parece pequeno. mas ele é bastante grande. Essa é a cidade de Benjamin Costan. E a gente já está se despedindo. Estamos a caminho de Manaus, pessoal. Mas é só como a cidade ela é extensa. Tanto para o lado como para trás. Quem não viu ainda o vídeo aqui do Benjamin Costan tem um vídeo aí no link que a gente vai colocar para vocês. A gente passeando de moto pela cidade. Pessoal, nesse momento a gente está chegando aqui no porto de São Paulo do Elivença. A gente ainda está na primeira noite. A gente saiu meio dia de Tabatinga. A gente estava em Benjamin Costan. a gente ficou mais ou menos uma hora e meia. Saiu mais ou menos três e meia da tarde. E a gente está chegando agora. São dez e meia, onze e meia no horário de Manaus. A gente está encostando aqui no porto. E olha aí, pessoal. Galera aí já vai viajar também. Tem muita gente. O barco vai lotar, né? Aqui no horário da fronteira é dez e meia e no horário de Manaus onze e meia, né? E o pessoal tem que estar atento aí que não tem hora para viajar, não. A hora que o barco sair o pessoal tem que estar preparado. Lembra a quantidade de pessoas aqui no porto de São Paulo de Alivência. Então, chegando aqui, a gente vai encostar. Olha aí, pessoal. As pessoas estão entrando aqui no barco. É bastante passageiro. Já são quase meia-noite aqui no horário de Manaus. E olha só a quantidade de pessoas. É bastante pessoas que vão viajar. Acho que entrou mais pessoas de que lá na cidade de Benjamin. A parte ruim de você passar no município é que não tem horário, pessoal. Você vem de Manaus, da Batinga, né? Você sai meio-dia. Mas aqui na cidade, não. A hora que chegar as pessoas têm que estar atentas aí para viajar. Mas sempre tem uma previsão. as pessoas já sabiam que esse barco ia passar mais ou menos esse horário, né? Olha aí, pessoal. Vão entrar bastante pessoas. É muita gente mesmo. Crianças, adultos, adolescentes. Muitas pessoas estão se preparando aqui entrando no barco para viajar. E a gente está se despedindo aqui na cidade de São Paulo de Olivença. Já são meia-noite e 43 horário de Manaus e a gente está saindo aqui do porto. Isso aqui é a cidade de São Paulo de Olivença. E a gente está saindo agora em direção a Manaus. A gente está chegando aqui no porto de Amaturá. A gente já está praticamente no segundo dia. São quatro e meia da manhã. E a gente está chegando aqui no porto. Já tem outra embarcação aqui na frente. E a gente vai ver como que ele vai fazer aqui para encostar. Olha aí, pessoal. Esse outro barco que está aqui é bastante grande. Tem muitas pessoas. E isso aqui é a cidade de Amaturá. Já está quase encostando aqui em outra embarcação. Estamos chegando aqui. Estamos bem pertinho aqui da outra embarcação. E a gente já vai encostar. A gente já encostou aqui na embarcação. O pessoal já saiu. Estão entrando outros passageiros também. que a gente vai viajar. Devido a ter esse barco a gente não conseguiu encostar no porto. Mas as pessoas passam através de outros barcos. Sempre é assim. Quando tem um barco na frente eles encostam no outro e fazem a ultrapassagem. Essa aqui é a embarcação que está na frente. Eu não sei o nome mas é bastante grande também. Acredito que ele esteja subindo. E a gente está descendo em direção a Manaus. Ali ao lado ali tem um flutuante chamado Vitória Regia que fica aqui no porto de Amaturá. A gente está deixando aqui o porto de Amaturá. São 5h18 da manhã horário de Manaus e eu perguntei esse barco que é o comandante Oliveira. Esse barco grande que a gente tinha encostado ao lado. Ali fica a igreja a Amaturá e a gente já está descendo. A gente acabou de sair aqui do porto e a gente está em direção a Manaus. Estamos chegando aqui na cidade de Santo Antônio de Sá. A gente está se aproximando aqui do porto. Essa aqui pessoal. Toda essa aqui é a cidade e o porto fica bem ali e a gente já está se aproximando. O barco já reduziu a velocidade. A gente já está aqui na frente do porto e o barco já vai encostar. Olha aí pessoal que é o lanche ali. ali é bastante rápida só que ela não faz Manaus-Tabatinga. Deve ser algumas comunidades ou outra cidade aqui próximo. Já tem bastante pessoas ali para embarcar. Os passageiros já estão esperando e a gente já vai encostar. Bem-vindo a Santo Antônio do Sá. E a gente já vai encostar pessoal. Chegamos pessoal. Aqui no porto. E olha aí a galera aí já querendo entrar. Muitas pessoas que vão viajar. O pessoal está ameaçido da festa. Toma ali. E a gente já está encostando. Aqui pessoal. Está ali o Santo Antônio de Sá. Isso aqui é a cidade. Aqui é a frente da cidade. Ali tem um restaurante famoso e o Diamante. E aqui o porto de Santo Antônio de Sá. O pessoal já fica tenso querendo entrar aqui no barco. E a gente acaba de encostar aqui no barco. Toma ali. Rapaz isso aí foi com força pessoal. Tocou no outro barco? Tocou? Tocou no outro barco. Tocou nos pneus. A fumaça porque está porque eles estão cozinhando alguma coisa. Está famosa. Conhecida aí. Conhecida no mundo todo. Já a moça disse que ela não quer ser filmada. É o que ela falou. A gente desceu aqui para o primeiro andar. Vou mostrar para vocês aqui. Tem muitas pessoas que estão embarcando. E esse aqui é o porto de Santo Antônio de Sá. E pessoal ali também tem esse comércio. Também tem bastante comércio aqui na frente do porto. aqui é uma cidade quando vem de Manaus passa bastante tempo. Tem muitos comerciantes fortes que fazem compra aqui para seus comércios. E esse aqui é a cidade de Santo Antônio de Sá. Olha só. Estou só entrando aí. Tem muita gente para embarcar, para viajar. São pessoas que vão ficar aqui em outra cidade. Algumas vão para Jutaí, Conantins e também para Manaus na capital. Pessoal, comecei um pouco aqui. Esse aqui é o porto de Santo Antônio de Sá. E eu vou mostrar um pouco aqui da frente para vocês. O barco está parado, está pegando os passageiros. E esse aqui é o porto. Aqui são os comércios que vou mostrar para vocês agora há pouco. Santo Antônio de Sá fica ali em cima da escultura do Santo. E esse aqui é a cidade de Santo Antônio de Sá. Olha aí, pessoal. Vou aproximar mais um pouco para vocês para vocês verem. Esse aqui é o famoso santo aqui da cidade. Um dos pontos turísticos aqui da cidade. Um dos pontos turísticos. E esse é aqui a estátua de Santo Antônio de Sá. Nesse momento a gente está saindo aqui do porto de Santo Antônio de Sá. A gente está rumo a Tonantins que é outra cidade que a gente vai fazer parada. E essa aqui é a cidade, pessoal. A gente está deixando a cidade de Santo Antônio de Sá. A gente está fazendo a volta que a gente vai descer. Vai lá em Manaus. Ali para cima está batido. E a gente já está deixando a cidade. Vou aproveitar aqui e vou mostrar um pouco do barco para vocês. Aqui, pessoal. Tem bastante pessoas. Olha só como está. Bastante pessoas. A gente vai mostrar aqui do outro lado da cidade que o barco já fez a volta. Ali o santo pessoal lá em cima. ali também tem mais casas. A cidade é grande. Estamos no segundo dia ainda. São 11 horas da manhã no horário de Manaus e a gente está chegando aqui no porto de Tonantins. Ali já tem bastante pessoas para embarcar e a gente já está encostando. para quem não viu ainda o vídeo da cidade ou andando pela cidade vou deixar o link aqui nos comentários da playlist aí você vai ver os vídeos aqui de Tonantins a gente já está aqui na frente do porto a gente já está se aproximando os rapazes ali do barco já está puxando a corda para encostar aqui no porto e aí pessoal tem que ser rápido para fazer o procedimento para dar tudo certo na hora de ancorar aqui o barco opa tocou no ferro acho que tocou foi no ferro pessoal foi nem no pneu é só de gente lá em cima acho que vai querer embarcar acho que está buzinando para o pessoal liberar a passagem não sei o que está acontecendo ali aqui já tem umas pessoas esperando certeza vai vir mais pessoas ali para embarcar deixar a carga buscar a encomenda olha as motos chegando aí os veículos já está ficando agitado sim isso aqui é a cidade de Tonantins é Tonantins pessoal olha só a quantidade de motos o pessoal está chegando agora com as cargas para viajar pessoal a gente acaba de sair aqui do porto de Tonantins a gente já vai embora a gente vai a caminho de Jutaí que é outra cidade e a gente já está na cidade de Jutaí a gente está se aproximando aqui do porto está mais logo ali na frente aqui pessoal aqui pessoal aqui já é Jutaí já aqui estão vários frutuantes que tem olha aí pessoal escuta só o eco o eco do som do som quando eles vão se aproximando aqui da cidade eles buzinam para avisar os passageiros que vão embarcar e também as pessoas que vão precisar descer aqui já é o porto de Jutaí e a gente já está se aproximando aqui tem várias casas frutuantes tem posto tem casa de gelo tem alguma distribuidora também ali tem outro frigorífico e fábrica de gelo e a gente já está se aproximando aqui pessoal o marco já está se preparando aqui para encostar para reduzir a velocidade a gente já está encostando aqui no porto de Jutaí e tem quase ninguém aqui pessoal para embarcar porque aqui na cidade já tem uma embarcação que vai direto para Manaus então essa cidade aqui dificilmente vai estar lotada quando vir embarco de Tabatinga a gente acaba de chegar aqui no porto de Jutaí e essa aqui é a cidade a cidade começa aqui aqui tem um escadão lá para trás tem uma pracinha bonita tem uma igreja para quem não viu o vídeo vai estar aqui na descrição do vídeo e você pode ir lá e clicar na playlist para você ver e a gente acaba de chegar aqui na cidade e a gente está aqui pela frente vou mostrar algum detalhe aqui do porto isso aqui é o porto visita aí tem um rapaz da guarda municipal ali tem um escadão como eu falei para vocês que tem a área que vende as passagens tem um lanche e hoje está entrando poucas pessoas devido a ter outro barco que é saída um barco próprio aqui da cidade que vai a rota Jutaí, Manaus tem poucas pessoas aqui pessoal pessoal vou mostrar alguns detalhes aqui para vocês aqui do porto aqui de Jutaí aqui é aquela escada que sobe ali para o meio da cidade ali onde tem as pessoas que vendem fruta e aqui já inicia pessoal a cidade de Jutaí aqui tem muitas casas aqui na beira do lago aqui do rio para ali também tem uma avenida você pode subir aqui é bastante grande pessoal não é muito grande mas a cidade é mais para trás pessoal a gente está se despedindo aqui do porto de Jutaí são 5h20 da tarde estamos no segundo dia aqui de viagem a gente saiu ontem meio dia e a gente já está saindo a gente vai caminhão de Fonte Boa a gente já está no porto aqui de Fonte Boa já são quase meia noite e a gente está aqui já esperando as pessoas embarcar e desembarcar essa aqui é a cidade de Fonte Boa pessoal estamos aqui no porto as pessoas estão entrando aqui já vão embarcar nossa parada foi rápida aqui no porto de Fonte Boa e a gente já está indo embora em direção a Manaus pessoal a gente está no município de Uarini e ali a entrada da boca que vai para a cidade a gente não faz escalar nessa cidade a gente só passa por fora mas essa parte aqui já é o município de Uarini está indo em direção ao município de Avarance e amanhã a gente vai estar chegando em Manaus já estamos praticamente no segundo dia com o terceiro dia que a gente já está aqui dentro do barco contando as 24 horas o segundo dia a gente saiu na quarta hoje é sexta-feira e a gente está caminhando em Manaus esse aqui é o município de Uarini pessoal a gente já está no município de Alvarance e o rapaz aqui vem pegar os passageiros daqui só que Alvarance fica do outro lado do rio só que vem buscar por esse outro lado a gente não chegou ainda na frente da cidade mas o rapaz já vem buscar e aqui esse lado aqui é melhor para eles tirar as pessoas que já estão mais já estão mais preparados desse lado para descarregar está pegando algumas encomendas olha aí pessoal está levando a mercadoria os passageiros e vai ali para a cidade de Alvarance que é do outro lado que já vou mostrar para vocês e a gente vai seguindo o caminho em direção a gente vai passar na frente da cidade de Alvarance e nesse momento a gente está chegando aqui em frente a cidade de Alvarance e aqui já começa a cidade já tem uma casinha aqui olha aqui pessoal tem bastante casas ali temos flutuantes e a gente já vai passar na frente só uma curiosidade aqui na cidade no final da cidade lá para trás tem uma estrada que ela liga até o rio Tefé então você pode chegar no final dessa estrada e lá você pode pegar uma lancha e é bem a partir de Tefé a gente já está passando aqui bem no início a gente já vai passar aqui em frente o porto aqui de Alvarance e essa é a cidade de Alvarance pessoal tem duas antenas de telefone uma coisa bem típica mesmo da cidade tem uma igreja na frente aqui nessa parte é pequena na parte do porto mas a cidade mesmo é para trás a parte maior é para trás aqui até uns flutuantes a ligação elétrica tem tudo tudo que uma cidade em relação a a energia aqui tem tudo acredito que ali seja o porto o porto de Alvarance onde tem uma ponte de ferro aqui tem umas casas flutuantes acho que eles são comerciantes devem ter algum produto comida algumas coisas comodivos sempre sempre na cidade assim eles vendem esse tipo de produto e a gente está passando aqui bem na parte central da cidade aqui é o porto aqui é o porto na verdade de Alvarance a gente vai passar bem na frente realmente pessoal aqui é o porto de Alvarance onde tem uma ponte tem umas pessoas ali trabalhando acho que a gente está fazendo algum tipo de limpeza aqui no porto então é isso aí pessoal isso aqui é a cidade de Alvarance a cidade que a gente está passando agora nesse momento são quase nove horas da manhã praticamente são nove horas e a gente agora está em direção ao município de Tefé a gente vai passar na frente a gente não entra e a gente está descendo o rio em direção a Manaus a gente vai passar para o Tefé primeiro aqui ainda tem umas casinhas a cidade é grande pessoal a gente não consegue ver porque tem muita muita árvore mas para trás a cidade é grande a cidade é Alvarance pessoal a gente já está aqui no município de Tefé e aqui nessa parte aqui tem uma entrada tem uma boca que dá para chegar na cidade mas eu acho que os barcos quando vêm de Manaus eles vêm lá para outra ponta não sei se eles entram por aqui mas por aqui uma entrada uma boca e a gente não entra na cidade a viagem que faz Tabatinga a Manaus não entra mas por aqui você já consegue chegar na cidade porque a cidade está atrás aqui dessa ilha e do outro lado já a cidade está em Fé já são quase 10 horas da manhã 10 para as 10 aqui é aquela ponta de Tar mostrando para vocês agora é tipo uma ilhazinha só que a gente não consegue ver no mapa ali do outro lado tem outra ponta eu acho que deve ser por ali que a embarcação passa a embarcação que faz Manaus Tefé a gente vai mostrar alguns detalhes mais quando a gente se aproximar aqui pessoal acabei de perguntar nessa parte que é a entrada de Tefé lá para o outro lado que eu mostrei para vocês também dá para entrar mas aqui é a parte mais larga do rio ali você pode ver tem uma igreja e aqui praticamente já começa a cidade que é a entrada da boca mas a cidade mesmo a comunidade é lá dentro que é a cidade de Tefé mas aqui é a boca do rio maior aqui que o pessoal entra que vem de Manaus e vem aqui para Tefé a gente está vindo de lá pessoal a gente está vindo de Tabatinga a gente mostrou a parte lá da frente e aqui também é uma entrada maior é aqui que o pessoal vai para o município de Tefé olha aí pessoal minha câmera está bem esticada e ali é a cidade de Tefé meu Deus saiu grande porque está bem esticado mas dá para ver a parte da cidade aqui depois do final ali é a cidade de Tefé a entrada aí eu vou reduzir para você ver a quantidade que eu aumentei mas lá no final bem no meio da filmagem é a cidade de Tefé a câmera aqui não é tão boa a distância mas dá para ver dá para entender mais ou menos que tem uma cidade depois aqui da entrada do rio pessoal as crianças aqui estão esperando vamos jogar que os milita aqui para as crianças estão esperando aqui as crianças para pegar os milita pessoal vocês quiserem jogar alguma coisa aqui para ajudar as crianças queria jogar bombom pão no saquinho vocês podem jogar aqui milita olha aí pessoal o pessoal está ajudando aqui as crianças vêm pegar é porque o pessoal está na hora do almoço aí né não pegaram eu joguei aqui pessoal a câmera estava esticada não apareceu joguei em dois milita esqueci não vim preparado já estão todos aqui toda vez as crianças estão esperando aqui jogar a doação eu esqueci de quando eu esqueci de comprar tanto quando vem como sobe é estão todas esperando jogar as coisas para eles aqui é uma tradição já as crianças vêem um barco grande tanto subindo descendo já sabe que o pessoal vai jogar alguma coisa para eles olha quando eu voltar daqui um mês daqui um mês daqui um mês eu vou comprar vou comprar bastante coisa para jogar aqui até para fazer uma reportagem aqui qualquer dia eu vou viajar para cá olha foi bem na hora do almoço e aí pessoal isso aqui é a comunidade Curubaru uma comunidade que pertence ao município de Tefé e sempre tem as crianças aí pessoal possivelmente eu não estava preparado só consegui jogar dois salgados para eles convidei as pessoas aqui no barco para jogar mas o pessoal também não estava sabendo e quando a gente for já vai me preparar pessoal a gente está aqui no município de Coari a gente vai parar aqui na revista fiscalização aqui da Capitania olha só pessoal que barco bonito aí da Força Nacional Militar acho que é da Marinha esse barco e a gente vai parar ali que vamos fazer a revista padrão aqui na embarcação nossa embarcação que a gente está viajando é em Monteiro embarcação que a gente pegou em Tabatinga que faz Manaus-Tabatinga e Tabatinga-Manaus e a gente está encostando aqui pessoal a gente vai parar aqui nessa base Arpão aqui da Federal e a gente está encostando aqui pessoal para passar pela fiscalização vamos fazer a revista padrão aqui na embarcação a gente está vindo de uma fronteira que é Tabatinga Tabatinga-Promanaus e a gente vai ter que fazer o procedimento aqui passado pela coordenação do barco a gente já está chegando aqui no porto da fiscalização a gente vai ver se a gente consegue filmar até certo ponto mas a gente está chegando aqui pessoal que é a base federal aqui do pessoal aqui da fiscalização a base Arpão pessoal a gente acaba de chegar aqui na cidade de Coari a gente já passou pela fiscalização passamos mais ou menos uma hora e meia e essa aqui já é a cidade de Coari a gente está se aproximando aqui do porto olha aí pessoal Coari é uma cidade muito grande primeira vez que eu passo de embarcação olha que já fiz outras viagens Manaus Tabatinga Tabatinga Manaus mas é a primeira vez que eu estou entrando aqui na cidade de Coari que é o Mabuca porque nem toda embarcação faz isso mas algumas tem algumas parcerias tem clientes e eles precisam entrar e deixar os passageiros aqui a gente já está aqui no porto de Coari praticamente a gente já está encostando só pessoal a quantidade de pessoas já está esperando esse barco está cheio de frutas cheio de banana quase banana comprida navio fênix ali tem um expresso expresso que é de São Araújo uma lancha e a gente está chegando aqui pessoal esse aqui é a cidade de Coari olha só como é grande lá para trás a cidade é grande pessoal a gente está encostando aqui estamos na cidade de Coari pessoal olha só chegamos a gente já está aqui no porto o pessoal aí já entraram já está entrando e a gente está aqui no porto de Coari aqui o pessoal está vendo açaí ele tem um pouco gelado também o pessoal gosta de coco né coco essa embarcação ela deve ser a própria aqui da cidade que vai de Manaus para Coari e de Coari para Manaus Fênix é Fênix é a Fênix navio Fênix a gente está se despedindo agora aqui da cidade de Coari pessoal a gente só fez deixou deixou uns passageiros mesmo acho que não passou nem meia hora são exatamente oito horas da noite e a gente já está rumo à capital os barcos como eu já tinha falado eles não fazem essa rota de Coari os barcos que vai Manaus-Tabatinga e Tabatinga-Manaus mas esse barco aqui ele vem aqui para a cidade então ele fez uma rota diferenciada que foi entrando aqui na cidade olha aí pessoal essa aqui é a cidade de Coari e a gente está se despedindo dela a gente já está chegando aqui no município de Manacapuru na verdade isso aqui já faz parte de todo o território a gente já passou por Codajás Anuri e Anamã passou por Capiranga também e logo logo a gente vai estar em Manaus já estamos no terceiro dia saímos na quarta hoje já é sábado e a gente já vai chegar aqui na capital nesse momento a gente está passando aqui na frente da cidade de Manacapuru já estamos no último dia no terceiro dia são nove horas da manhã e a gente já está mais próximo aqui da capital não sei em quanto tempo a gente vai chegar não sei se em duas horas três horas vai depender muito aqui da navegação mas a gente já está bem próximo de Manaus essa aqui é a cidade de Manacapuru bastante grande pessoal a parte do porto e olha só como que é a cidade de Manacapuru ali pelo que a gente vê tem bastante torre de telefone tem uma duas três tem bastante torre aqui o sinal já está melhor a gente já está passando pelo Iranduba já são onze horas da manhã esse aqui é a cidade de Iranduba pessoal olha só como que é tem várias torres também de sinal aqui de telefone esse aqui é o porto de Iranduba e logo logo a gente vai passando enquanto das águas vou mostrar tudo para vocês não sei quanto tempo a gente vai chegar em Manaus no porto acho que em duas três horas vamos estar chegando lá a gente já está em Manaus a gente está passando aqui pelo bairro Colônia Anto e Aleixo e a gente está vendo enquanto das águas pessoal essa beleza natural aqui de Manaus a gente já está passando na frente bem ali logo na frente onde tem aquele barro ali é o ponta das lajes aqui é onde é famoso um banho onde as pessoas vêm tomar banho então esse aqui pessoal aqui já é Manaus e aqui o bairro Colônia Anto e Aleixo ali está a entrada do lago e a gente já está em Manaus pessoal ali do lado aqui já é o Mauazinho são dois bairros grudados juntos que ficam do lado do outro e esse aqui é o encontro das águas olha aí pessoal que espetáculo coisa bonita encontro das águas estamos passando nesse momento aqui o encontro das águas é o encontro do rio Solimões com o rio Negro os dois rios são rio Amazonas pessoal são duas fluentes do rio Amazonas e a gente está passando nesse momento aqui olha só que espetáculo da natureza que coisa bela que coisa bonita a gente já está no rio escuro no rio Negro e esse aqui pessoal rio Amazonas tanto o rio Negro como o rio Solimões aqui já é Manaus isso aqui é o bairro Colônia que é um lixo a cidade mesmo fica bem atrás naquela parte ali onde tem umas antenas e toda essa área que pertence ao bairro Colônia que é um lixo ali é Mauazinho a gente já vai passar a Colônia a gente vai passar aqui Mauazinho e a gente já está chegando aqui no povo de Manaus pessoal nesse momento a gente está passando aqui na frente do Seasa aqui é um porto onde as pessoas atravessam carros pessoas uma ali é o Carreiro da Vázia e aqui que é um porto pessoal aqui você pega bastante embarcação para atravessar a parte da comunidade esse aqui é o famoso porto do Seasa aqui de Manaus e a gente já está em direção aqui ao porto de Manaus ali no centro da cidade isso aqui são algumas balsas que tem aqui nas margens não sei se aqui que faz parte da Educandos mas aqui é próximo do centro pessoal olha só essa embarcação aí com certeza é de combustível tem a bandeira da Colômbia né Brasil não sei qual é a outra outra marca olha só como é grande essa balsa mesmo da Colômbia pode ser que seja a bandeira da Colômbia essa aqui é uma área aqui próximo a Educandos uma área que tem bastante balsa combustíveis faz transporte de carga da zona franca de Manaus e aqui já está se aproximando pessoal a gente já está se aproximando aqui do porto as pessoas já se arrumaram esse é o barco M Monteiro um barco que eu gostei bastante barco bacana gostei da comida o lugar banheiro tem espelho tem onde você colocar sua toalha essa roupa eu gostei muito pessoal esse aqui é o barco M Monteiro e a gente está chegando aqui no porto de Manaus a gente está finalizando a nossa viagem que foi de Tabatinga aqui para esse capital para o Amazonas e a gente já está se aproximando pessoal aqui já é o centro da cidade ali é a feira Manaus Moderna ali ao lado a feira da banana e esse aqui pessoal é a cidade de Manaus capital do Amazonas e essa aqui é a parte do porto que é o centro da cidade e acabamos de chegar aqui no porto pessoal a gente já encostou está encostando olha só a atenção aqui da galera o pessoal aqui já está preparado para fazer o procedimento esse aqui é o porto de Manaus Roderoy a gente parou aqui na primeira balsa só que quando você vai viajar para Tabatinga você sempre pega ali na segunda balsa e a gente está aqui pessoal na primeira balsa aqui em frente tem o barco Goiás de 3 ali está o Estrela PPE 4 ali tem outros barcos também Lady Cristina tem o Manuel Monteiro tem o Itaporanga esse aqui pessoal é o porto de Manaus aqui da capital do Amazonas pessoal a gente já desceu aqui do porto esse barco que a gente viajou que é o M Monteiro e a gente pega um frete aqui pessoal com a paz e a gente vai para o nosso barco a gente está saindo aqui do porto isso aqui é a balsa 1 e aqui pessoal isso aqui é o rodo de Manaus aqui já é a parte do centro ali fora se encontra ali o barco M Monteiro o barco que a gente viajou essa parte aqui a gente já está saindo pessoal aqui do porto então é isso aí esse é o vídeo que a gente fez da nossa viagem espero que você tenha gostado curta e compartilhe aí pessoal valeu tchau tchau